Essa guerra é de outra pessoa, e você... você é um mercenário. Mercenários são legais, igual Boba Fett. Ah, Boba Fett, grande personagem. Boba Fett é brabo, ele usa mochila voadora e capa também. Escolha uma coisa, Zé Ruela. Por que todo debate sobre feminismo se torna uma discussão sobre Star Wars? Obrigado.